Legal! Seja bem-vindo a este vídeo onde eu vou te mostrar como não ficar perdido ao entrar no mercado de consultoria em marketing digital. Se tem uma dúvida que chega aqui pra mim ou nos meus canais é André, cara, eu me sinto perdido, eu não sei o que fazer, eu não sei como dar os primeiros passos como consultor, uma consultora de marketing digital. Então certamente isso me deixa frustrado, me deixa preocupado e me deixa muito ansioso, ansiosa ou nervoso. Então se esse é o seu problema, eu quero te mostrar de forma didática em cinco passos como não ficar perdido ao entrar no mercado de consultoria em marketing digital e mídias sociais. Se você ainda não é um assinante do canal do YouTube e pra não perder nenhum vídeo como esse, assine agora, inscreva-se no canal e aproveite também pra ligar e ativar as notificações e receber todas as informações como tiver material novo. Então vamos lá! Olha só, se você fica nervoso, ansioso e fica preocupado e por isso não entrou ainda no mercado de consultoria em marketing digital, através desses cinco passos didáticos, eu quero te mostrar o que você vai fazer e como é simples dar os seus primeiros passos nesse mercado, tá certo? Vamos lá pro passo número um. Passo número um é o quê? Você consegue uma primeira reunião. E aí é um bicho de sete cabeças, André? O que que eu faço pra conseguir a primeira reunião? Qual que é a estratégia? O que que você utiliza? Nós temos vídeos aqui no canal, onde eu mostro estratégias e ações pra você conseguir a sua primeira reunião e também conseguir fechar o seu primeiro contrato de consultoria em marketing digital. Mas o passo número um é você consegue a sua primeira reunião. Então, a partir do momento que você utiliza as estratégias certas, como divulgar a sua marca, divulgar o seu negócio, posso fazer marketing de conteúdo, prospeitar os seus clientes, certamente você consegue ali a sua primeira reunião. Tudo o que você precisa, eu falo isso muito pros meus alunos, é de uma primeira reunião. Vamos supor que você tá prospectando 10, 15, 20 e de repente o cliente fala, opa, André, faz uma reunião aqui comigo, pois eu me interessei no seu serviço. Então, no passo número um é você consegue a sua primeira reunião. E é claro, você vai se apresentar, vai preparar pra apresentar uma proposta condizente pra esse cliente, tá certo? Bom, no passo número dois, você fecha com o cliente. Porque, afinal de contas, você recebeu todos os conteúdos aqui, você sabe como se preparar pra uma reunião, você assistiu os demais vídeos aqui do meu canal do YouTube, e você sabe como se preparar e como se comportar pra uma reunião de prospecção de clientes, uma reunião comercial. Então, você fecha com o seu cliente. Então, vamos lá. Passo número um, você conseguiu a sua primeira reunião. Passo número dois, você desenvolveu aí junto comigo e conseguiu fechar com esse cliente. E aí, certamente, bate assim, André, cara, e agora o que que eu faço? Fechei com esse primeiro cliente. O passo número três, ele é bem simples. É claro que a gente tem alguns passos pra trás. Você vai mandar o contrato pra esse cliente, ele vai assinar, vocês vão fazer aí todas as formalizações por e-mail ou pessoalmente e tudo mais, como manda o figurino. Você também vai desenvolver um bom brief, um bom questionário. Nós temos modelos disponíveis pros nossos alunos. E eu sempre falo que o questionário é o grande ponto de partida pra você ir pro passo número três, que é começar o seu planejamento. Então, você vai começar a estruturar. E aqui tem algo que eu chamo, que é o PPO. O meu famoso PPO, o Plano de Presença Online. Com o seu PPO, com o seu planejamento, você vai dar o seu primeiro passo pra fazer com que esse contrato realmente possa valer a pena pra você e pro seu cliente. Pra que os seus clientes possam enxergar valor, enxergar resultado naquilo que você vai entregar pra ele. Eu sempre costumo fazer uma analogia, que é como entrar numa academia junto com o personal. De maneira nenhuma, eu vou entrar e já vou começar a pegar, sei lá, 50 quilos do supino. É um processo. Então, se eu tô com o personal, principalmente, aí fazendo a figura do consultor, eu vou me planejar pra isso. Então, é importante que, independente do tamanho da marca, segmento, nicho, número de clientes e o que que ela faz, o PPO é o grande ponto de partida, esse planejamento. Então, no passo número 3, você vai estruturar todo esse planejamento aí de forma completa. No passo número 4, após o planejamento, após todo o desenvolvimento da campanha, da estratégia de você planejar, desenvolver ali o marketing de conteúdo, saber o que o cliente vai falar, fazer o diagnóstico, preparar o escopo, entender o público alto, tudo isso, você vai partir pra eternidade. Essa etapa da execução. Só que aí, essa etapa da execução, ela fica muito mais fácil. Inclusive, eu recebi um feedback recente de um aluno falando, André, o cliente, depois que eu apresentei o PPO, ele me contratou pra executar, porque eu não iria executar. Eu iria fazer o acompanhamento, todo o trabalho estratégico, mas ele me chamou pra executar. Por quê? Porque ele viu como o planejamento é importante. E agora, pra esse aluno, pra esse profissional, vai ficar muito mais fácil executar o trabalho, porque ele tem os processos, o que ele vai fazer, como, quando, onde, por quê, em qual rede social, qual será a estratégia, o que que vem primeiro, deadline, periodicidade, qual formato, qual tipo de conteúdo. Então, é simples, porque na etapa do planejamento, onde a cabeça dele fritou, ele pensou em todas essas ideias e ações, ele vai executar as etapas definidas. E o último passo aqui, pra vocês entenderem que não é nem um bicho de sete cabeças, é fazer o acompanhamento desse trabalho e monitorar as atividades. Ou seja, eu posso colocar aqui, ó, que é a parte de gestão, mas execução. Então, você vai gerir o contrato, você vai executar as tarefas que foram definidas aqui no planejamento. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu setar aqui. Então, você tá executando esse contrato, você está acompanhando. Ou seja, é um trabalho que você começa no passo número um, e você, de maneira nenhuma, pode pular. Então, passo número um, depois você vai pro passo número dois, né? Do passo número dois, você começa esse planejamento, e aí você vai à execução. E é claro que, como todo e qualquer contrato, você precisa acompanhar, monitorar as atividades. E aqui, inclusive, ó, tem um trabalho importante aqui, ó, né? Que é o relatório. Que na maioria dos meus casos, na maioria dos meus clientes, esse relatório, ele é mensal. Ou seja, uma vez por mês, eu paro, entrego pra esse meu cliente um relatório de tudo o que está acontecendo. E aí, é claro, a gente tem dezenas de ferramentas que podem nos ajudar durante esse processo. A gente tem RoadSuite, a gente tem M-Labs, a gente tem IcronoSquare. Enfim, existem dezenas de ferramentas que podem nos ajudar durante esse processo, e que certamente podem fazer a diferença aí no seu negócio, como consultor ou consultora de marketing digital. Ou seja, não é nenhum bicho de sete cabeças, como eu vejo muita gente que ainda não entrou nesse mercado, falando, André, eu tenho medo, eu tenho receio, eu não sei como vou ficar, eu me sinto perdido e tudo mais. Então, se a partir de hoje você era esse profissional que se sentia perdido ou perdida, cansada, desmotivada, esses cinco passos aqui, certamente, vão te ajudar e vão te mostrar, ah, é só isso? É exatamente isso aqui que você tem que fazer, tá certo? Se tiver alguma dúvida, deixe aqui, ó, nos comentários, comente, entre em contato, que eu estou aqui para poder te ajudar a ser um profissional de consultoria de marketing digital de alto nível. Um profissional extremamente capacitado e gabaritado para atender seus clientes de onde você quiser, tá certo? Forte abraço, sucesso e conte comigo. Valeu! Tchau! Tchau!